Olá, o Obelhária Casa Verde mostrando hoje para vocês um espetáculo de fazenda. São 404 hectares, sendo um aproveitamento de 80%. Já foi lavoura de soja em outros anos, esse ano que não. Área com solo fértil, topografia de coxilha suave, tem sede, estrutura completa de casa, Galpão e Mangueira, localizada somente a 21 quilômetros de estrada de chão. Estrada ampla, estrada que passa maquinário muito bem. Ligue para a imobiliária, agende uma visita. Ligue para a imobiliária, agende uma visita. Ligue para a imobiliária, agende uma visita. Música 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 Música